Oh não Não sei explicar Detalhos me faltam Só sei que tentei evitar Teu jeito de olhar tem magia Que me faz pecar Acredita que eu dei bandeira Tentei parecer mais velha Mas confesso que foi a primeira vez Que eu beijei E me apaixonei O teu cheiro eu depurei Acredito eu fraquejei Prometo mais um encontro Fui tão pouco quem me deu Pra ver como era o fogo Que entre nós lá acendeu Foi só que custar Pela primeira vez Tenho um motivo pra sonhar Diz o que é que eu faço Porque eu quero apostar Vai só de novo Vai só de novo Vai só de novo Quero apostar Quando me ligas Coração bate bem forte Quase caiu Falei nas amigas Que já não passo um segundo Sem pensar em ti Em nós Há sós Se não penso em mais nada Então corro pra tua casa E peço mais uma vez Me abraça mais uma vez Teu beijo em nota 10 Nem sei o que você fez Esse feitiço vem de onde? Me diz se tu és de onde? Só quero saber Ou faz só entender Ou faz só de encostar Pela primeira vez Tenho um motivo pra sonhar Diz o que é que eu faço Porque eu quero apostar Faz só de novo Faz só de novo Faz só de novo Faz só de novo Quero apostar Quero encostar De novo De novo Quero encostar Eu confesso Que foi só o te Foi só o te encostar Pela primeira vez Tenho um motivo pra sonhar Diz o que é que eu faço Porque eu quero apostar Vai só de novo Vai só de novo Vai só de novo Quero apostar Vai só o te encostar Transcrição e Legendas Pedro Negri